Sempre que o valor das rendas é considerado incomportável, muitos veem o controle de rendas como uma grande maneira de tornar a habitação mais acessível. O controle de rendas permite ao governo limitar o quanto o senhorio pode aumentar a renda do seu imóvel. E muitos pensam, se o governo tem o poder de regular o valor das rendas, não o deveria fazer? Bom, talvez não. O problema do controle de rendas é que ele manipula a procura e a oferta e acaba por criar um efeito em cadeia destrutivo no mercado de arrendamento. Sempre que o governo limita as rendas, a procura aumenta significativamente. Afinal, preços artificialmente baixos atraem mais inquilinos, pelo que os novos imóveis com renda controlada são ocupados rapidamente. O problema é que, com os limites ao valor das rendas, os senhorios inevitavelmente decidem que não é financeiramente fazível arrendar imóveis com renda controlada. Consequentemente, muitos senhorios retiram os imóveis do mercado de arrendamento para os vender e outros param de construir nova habitação para arrendamento. Isto faz com que a oferta no mercado de arrendamento deixa e que os imóveis sem renda controlada fiquem mais caros, que era o problema em primeiro lugar. Basicamente, as únicas pessoas que beneficiam do controle de rendas são os poucos que conseguem ser os primeiros a aceder aos imóveis com rendas controladas e que lá permanecem. E porque os senhorios não têm incentivos para melhorar ou até manter os imóveis com rendas controladas, estes primeiros sortudos poderão não lá permanecer por muito tempo. No final de contas, o controle de rendas é uma solução que apenas temporariamente resolve os sintomas do problema, e apenas para poucas pessoas. Mas não resolve a raiz do problema dos preços elevados, a falta de oferta. Ainda não resolve a raiz do problema dos preços elevados, a falta de oferta.